O convidado já chegou, já resolvemos tudo aqui, pequenos problemas, pequenos problemas, isso acontece, normal, já vou mandar o link para ele aqui, rapidinho, para que a gente possa começar a live de sábado. Sábado é sempre assim, todo sábado é sábado e a gente dá aquele atraso de lei, mas sábado a gente está sempre junto, dá para segurar um pouquinho mais o horário, vamos lá, estou reenviando os convites aqui, vou mandar para o Edson aqui de novo, aqui enviado, pronto, é só agora ele aceitar, vou mandar aqui o pessoal da Vila Isabel também, para a gente começar o trabalho de hoje, só esperando o nosso convidado entrar na sala e ele já está aqui, agora não tem mais erro, já está para que a gente possa dividir aqui a tela e começar a botar em prática os assuntos de hoje. Chegou, abemos, abemos Edson Pereira. Oi galera. Seja bem-vindo meu querido. Oi, tudo bem? Desculpa aí gente, o atraso. É isso. Eu também não sei mexer muito nessas coisas não, porque eu também me passo muito, fico todo perfeito. Mas não é por isso não, eu estava resolvendo um problema na rua e subi correndo, infelizmente tive um problema com um amigo meu que teve um problema de saúde agora, fui socorrer, mas deu tudo certo, estou aqui já. Mas está tudo bem, tranquilo? Está, está tudo bem sim, está tudo bem sim. Bom, eu quero iniciar a noite de hoje dizendo que é um prazer neste sábado estar conversando com uma pessoa que a gente admira já há um bom tempo pelo trabalho que nos apresenta e além disso, nesse ano que passou a gente teve uma conversa já no início do ano, antes do carnaval, e além do profissional, eu aprendi a admirar também a pessoa, Edson Pereira, pela forma como ele lida com tudo que está ao redor dele. Então, para mim é sempre um prazer conversar com você, cara, a gente vira e mexe, eu estou lá te abusando, a gente conversa muito pelo WhatsApp, eu vou lá, troco ideia com ele e ele sempre muito receptivo, muito carinhoso, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz. Seja bem-vindo hoje aqui à Live MDS. Eu que te agradeço e fico muito feliz de poder estar participando, sabendo que tem tanta gente aí em casa, em quarentena, podendo dividir um pouquinho da nossa particularidade com todos vocês, porque, como eu sempre digo, vocês são a extensão do nosso trabalho e merece todo o carinho, todo o nosso respeito, porque cada vez mais o ser humano precisa entender o quanto a gente precisa um do outro, né? A gente precisa dividir, compartilhar tantos momentos de tristeza, mas a gente hoje vai falar só de alegria, falar de carnaval e isso tudo é muito bom dividir. Ó, o João Vitório já está falando aqui, adoro a varanda do Edson. É bonita a vista daí mesmo, né? É, aqui eu tenho a vista da Serra do Grajaú, né? Olha isso. Está bem legal. Edson, me diz uma coisa, como é que está sendo o seu dia a dia nesse processo que a gente está vivendo aí de isolamento? O que tem a gente feito? Então, o que acontece? Essa época, geralmente, a gente vive um isolamento espontâneo, né? Porque, principalmente eu que estou fazendo três escolas. Então, geralmente, nessa época, eu estou em casa trabalhando muito, pesquisando, lendo, desenhando, fazendo o projeto para poder depois entrar na prática, né? Por enquanto, seria a parte teórica. E não obrigatoriamente falando, mas dessa vez a gente está sendo obrigado a participar dessa quarentena porque a coisa está muito triste, né? Está muito complicado hoje você ir para a rua, não só por você, mas por todos. A gente tem que pensar no coletivo e se isolar mesmo para poder passar por esse momento e a gente viver grandes felicidades de carnaval novamente. Então, é muito importante a quarentena, é importante usar a máscara, é importante o gel. Fica aí a dica para todos nós que amamos uns aos outros. Isso mesmo. O João continua perguntando aqui quando é que saia logo da Vila Isabel. O CTM 85 está falando aqui, adoro a história do carnaval sobre Ariadne Soassuna, Edson foi guerreiro além do normal. Quando é que saia logo da Vila Isabel? Tem ideia já? Já tem ideia do desenho? A logo já está pronta, já. A logo já está pronta. Todo o carnaval já está bem desenvolvido, os desenhos, tudo direitinho. O problema é que a gente não acha tão importante neste momento, pelo menos da particularidade de uma direção da Vila Isabel, soltar tudo isso agora, entendeu? Porque o enredo já foi lançado, né? A gente já sabe que é sobre Martinho da Vila, uma grande homenagem, justa homenagem. Então, a gente está esperando um outro momento para poder lançar essa logo. Aquelas escolas que merecidamente já lançaram suas logos, como a Viradouro, não tinham lançado o enredo. Então, aproveitaram e lançaram enredo e logo. A gente já lançou o enredo e acha conveniente lançar em outro momento, né? E a gente não está se reunindo fisicamente, mas a gente está fazendo isso virtualmente para poder, no momento certo, lançar essa logo. Mas já está... Para quem está ansioso, pode ficar tranquilo que já está pronto já, tá bom? Tem muito Isabel Lens hoje aqui, viu? Muito. Ah, é? É, é, eu não vi aqui também. Cuidado para você não apanhar aí, cuidado com o que você fala. Olha, o Carlinhos está toda noite aqui com a gente, Carlos Alves, está perguntando se você sentiu alguma diferença, no modo geral, sobre o Carnaval Rio-São Paulo. Ah, sim, muita diferença. São dois carnavais extremamente distintos, né? Eles são grandes espetáculos, mas com suas particularidades. O Carnaval de São Paulo, ele aprendeu a fazer carnaval, né? São Paulo aprendeu a fazer isso de uma forma muito profissional. No Rio é muito mais paixão, né? Eu costumo dizer que essa é a diferença. Então, o Carnaval, ele aprendeu a administrar tudo isso. O Rio, ele administra com muito mais paixão, é muito mais instintivo, né? Tudo acontece de forma diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós, claro, respeitando a paixão do paulistano pelo Carnaval, o amor que cada comunidade tem à sua escola, porque isso ninguém pode tirar de ninguém, mas são mais empresas do que, teoricamente, escolas lá em São Paulo? Agem mais como empresa? Que, necessariamente, precisa ser empresarial para poder administrar um espetáculo da dimensão, que é o Carnaval de São Paulo, né? Eles pegaram esse processo, que nós criamos aqui um processo de festa, e eles transformaram isso em espetáculo, né? Não sei se é a forma exata, e também não quero desmerecer tudo isso, porque os dois... É lógico, os dois espetáculos são feitos com maestria. Porém, São Paulo teve o tempo de entender e profissionalizar tudo isso, né? O Carnaval de Ator Rio, não. É mais instintivo, né? Ele está dentro da raiz do sangue do Carioca. E também a gente tem que levar em consideração que São Paulo é o eixo financeiro da América Latina. Sim, exatamente. O primeiro corre mais facilmente por lá. Mais fácil a gente também ter patrocínios, né? Exato. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma só? Jura que é uma só? Oi? Jura que é uma coisa só? Vai perguntar? É... Entre umas e outras, né? Uma de muitas. O pior que agora eu me pus... Ah, lembrei. Eu não tinha visto ainda, não me lembro, de jornada tripla. Como é que você está se dividindo nessa função que parece ser muito desgastante? Quero saber de você. Então, Neto, assim... Primeiramente, quero dizer que eu não sou olhudo e olho grande para fazer três escolas para ganhar dinheiro, não. Porque tem muita gente falando isso, né? Até se eu estivesse fazendo isso, eu estaria no meu direito. Porque todas as escolas que eu estou fazendo, eu fui convidado a fazer. Eu não bati na porta de nenhuma delas, não. Sem desmerecer ninguém. Tá? Mas, assim, Amor Cidade Alegre é uma história que a gente criou junto desde o ano passado. E há alguns anos eu já vinha sendo convidado para fazer. E neste momento do ano passado, eu me senti preparado para fazer. E muitos até disseram que eu não iria dar conta. Provei que estava errado quem falou tudo isso. Fiz dois carnavais grandiosos. Tanto a Vila quanto a Amor Cidade foram dignamente para o Carnaval. A Vila, com sua proporção e com todos os problemas financeiros que tivemos aqui no Rio, foi uma escola grandiosa. Mais uma vez, os meus carros alegóricos sempre foram grandes. Eu prezo por isso. E não vou diminuir, porque eu acho que foi assim que eu cheguei onde cheguei. Na Amor Cidade Alegre, eu imprimi a marca da escola sem querer fazer da Amor Cidade o Carnaval do Edson Pereira. Eu fiz um carnaval que muitos disseram que era um... Vou dar uma travadinha agora aqui. Vamos ver se ele consegue voltar. Boa, acho que travou lá. Edson, está me ouvindo? Vou mandar de novo o convite para ele. Está me ouvindo, gente? Está me ouvindo? Voltou. Voltou, voltou legal. Então, como eu estava falando, fazer carnaval, para mim, na minha concepção, não é fazer o que o carnavalesco quer. Eu acho que a escola tem uma história a ser respeitada e eu prezo muito por tudo isso. Então, eu estudo a escola, eu tento ver quais são os pontos onde eu posso acrescentar com o meu trabalho sem a vaidade de achar que eu sou soberano, ou que eu sou Bolsonaro e que quem manda sou eu, entendeu? Gostou? Ah, pelo amor de Deus, eu gosto de você de cara, eu não quero nunca pensar em uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, vai lá. Então, fizemos dois carnavales maravilhosos. E a UPM, eu recebi mais uma vez o convite da UPM e me senti na obrigação de aceitar, porque a UPM foi uma escola que me projetou. Então, no momento que a escola mais estava precisando, eu disse sim para fazer esse carnaval e aceitar esse desafio para ajudar também a escola. Vai ser uma disputa muito acirrada no grupo de acesso ano que vem e a escola precisava de alguém que assumisse esse projeto artístico da escola para disputar igualmente o carnaval. Entendeu? Então, eu aceitei, topei fazer. Estou aqui me danando todo, me ferrando todo para fazer o melhor. Porque se não for o melhor, também não quero fazer. Exato. O que eu gosto de você é isso, que você, desde aquela conversa inicial que a gente teve, você sempre me mostrou que você busca sugar o máximo, o supra-sumo, chegar próximo da perfeição, levar o que você pode, mesmo que você pensa, traduzir aquilo em arte para a gente. E você colocou uma coisa aí na sua fala e eu quero fazer uma pergunta bem simples. Carro grande é fundamental? Bom, na minha concepção é fundamental. Eu acho que se você está falando do maior espetáculo da Terra, você tem que pensar em proporção. não sei se eu vou mudar a minha concepção daqui a alguns anos, entendeu? Mas, assim, isso também depende muito da escola, né? Porque a escola também precisa entender que ali é um projeto grandioso e tem que se preparar para isso, para desfilar grandiosa na avenida. mas e todas elas querem estar grandes, né, gente? Então, assim, enquanto estiver dando certo, enquanto estiver dando certo, vamos fazer. Por que não fazer? Eu acho que o olhar do espectador, a estética do Carnaval, ela pensa em dimensões, né? E eu penso dessa forma. Então, não que seja necessário ser carro grande, mas enquanto artista, enquanto as escolas estão procurando em fazer Carnaval comigo, é porque elas querem fazer Carnaval grandiosos, né? E respeitando a eles e eles me respeitando. É um respeito mútuo. Isso, tudo bacana. Só dar uma passadinha aqui no bate-papo da gente. A Vivi Trota dizendo que adora seus carros. Gente, olha só, como tem muita gente falando, se eu não ler a pergunta de vocês agora de imediato, repete a pergunta, porque ela vai subir e a gente perde um pouco o foco. Pode repetir, certo? O Edson é perfeitamente capaz de apresentar três trabalhos distintos. Vila, Mocidade e o PM. Ele já deu prova disso. Pronto, já nos respondeu aqui. É como a gente tem pessoas que nos entendem, compreendem como é que funciona tudo. Por isso que eu estou aqui, respeitando todos vocês. Olha, e ele tem uma equipe também que é maravilhosa. Eu particularmente conheço o Flavinho, que trabalha com você, que lhe ajuda bastante também. Como é o de visão, então, assim, de equipe? Alguém vai para algum lugar? Você está em todas? Todo mundo está junto? Como que é que você faz isso aí? Deixa eu dar uma travadinha aqui mais uma vez. Vou ver se ele consegue voltar ou se ele não precisa mandar de novo. Deixa eu ver aqui. Oi, oi, oi. Oi, oi. Caiu. Vou mandar de novo o convite para ele. Deixa eu enviar o convite para ele, que agora realmente caiu lá a internet dele. Ele já voltou aqui. E eu acho que deu um pau lá na net dele mesmo. Vamos dar um tempinho aqui para ver se ele consegue voltar. Agora foi. Voltou. Voltemos. Voltemos. Um, dois, três, dois. Vamos dar a resposta dele aqui. Voltamos. É porque está chovendo aqui no Rio, né? E vai se acostumando com isso porque o Instagram é assim, cai muito, tá? Cai mais do que rainha de bateria e estreia. Olha, eu que não vou cair. Eu estou aqui, olha. Maravilhoso, lindo. Olha, eu estava falando da sua equipe. Eu estava falando, eu conheço o Flavinho, eu sei do trabalho que ele faz junto contigo. Eu queria saber como é que você divide a equipe numa jornada dessa? Você manda alguém da sua confiança? Vai lá. Enquanto eu não posso ir ou está sempre todo mundo junto, não tem divisão. Como é que você trabalha isso? Não, sabe como é que funciona? Eu tenho dois antropólogos que trabalham comigo, que é o Victor Marques e o Clark Mangabeira. Eles são de Cuiabá, da UFMT. Aí tem o Flávio que vai fazendo contraponto com eles. A gente vai estudando tudo aqui, buscando referências de tudo, mandando para eles. Aí eu tenho o Lucas Abelha que trabalha comigo também. Agora eu tenho o Sandro Gomes que já fez muitos carnavais no acesso. E na Mocidade tem a equipe da Mocidade que faz a parte cultural da Mocidade que também me dá o suporte. E na Vila a gente vai trabalhando tudo isso. Então quer dizer, eu estou com uma equipe de mais de 10 pessoas fazendo tudo isso. E quando tem que estar presencial, eu estou presencial. na verdade, eu estou presencial a todo momento. O que acontece é que muitas das vezes eu estou no Rio, eu estou em São Paulo. Mas assim, eu não paro. Para você ter uma ideia, amigo, eu acordo todos os dias, de segunda a segunda, eu acordo 5 horas da manhã, molho as minhas plantinhas, cuido do meu cachorro, dos meus cachorrinhos aqui, em casa. aqui, olha. Estou aqui com meus cachorrinhos aqui. Entendeu? E vou para a luta. Todos os dias. Todos os dias. E assim, eu não durmo antes de 2 horas da manhã. Ou seja, eu durmo muito pouco. Né? Então assim, eu faço com muito amor o que eu faço. Muito bom isso, velho. E a gente percebe isso na forma como o trabalho chega até a gente. Eu vou até confidenciar. Você também fica, você fica meio bobão quando está lá olhando. Eu passei esse ano por você, na hora do desfile, você vai lá assim, observando. Qual é o sentimento de ver o trabalho entrando ali? O que é que passa na hora? Fica meio criança, olhando ali. O que é que acontece? Então, amigo, eu vou falar para você. Quando você pega a gente olhando aquilo que está pronto, porque o carnaval, ele é muito mágico, né? E assim, a gente tem passado por muitos problemas, muitos sacrifícios, né? Muitas das vezes, a pessoa que está de fora acompanhando a mídia, o pessoal fala coisas que não é que nos magoa, mas infundadas, porque ela não sabe o sacrifício que ia colocar hoje um carnaval na avenida. Então, quando você vê tudo aquilo pronto, você pensa assim, caramba, de fato acontece essa mágica, porque não é tão fácil quanto parece, né? E fazer tudo aquilo acontecer, você tem noção, as pessoas falam assim, ah, Vila Isabel estava grandiosa, rica, milionária. Eu só tive a oportunidade de fazer uma alegoria esse ano. Eu só tive dinheiro para fazer uma alegoria. As outras quatro alegorias, todas foram reaproveitadas meio que 90% a 100%. Entende? Então, é muito difícil, foi muito difícil fazer. Chegar àquele resultado, aquilo tudo que a gente conseguiu ali, aquela porcentagem que a gente chegou, é uma mágica que não dá para se explicar. Entende? Então, é muito gratificante. Por isso, a gente fica bobão mesmo, fica ali com aquela cara que você viu. Mas você estava assim, fascinado, meio que olhando assim, mesmo com o que você está falando, parece que você estava falando assim, que bom que deu certo, aquela coisa da imaginação rodando, passando o filme mesmo, né? Isso é bacana. Eu gosto de gente que sente o trabalho dentro de si, né? Sente o que você vê e aquilo mexe com você. Porque se você for frio, se você for seco, fazer por fazer, também não tem muita graça, né? E eu acho que isso também passa para quem está assistindo, quando você percebe que o trabalho não foi feito com entrega, né? É bem complicado. Deixa eu responder aqui o Diogo Lemos, que ele está perguntando aqui. Responde o que você quiser. Ele está perguntando aqui. Está aberto para você aí. Se tiver carnaval em 2021, se o carnaval, eu acho que vai ser um pouco mais tímido. Olha só, eu não tenho dúvida que haverá carnaval sim, tá? Eu acho que vai ter, até porque o carnaval deve ser a nossa redenção de tudo isso. Lógico, vai sofrer algumas alterações, tanto esteticamente, quanto datas. Eu acredito, tudo isso ainda, a gente vai saber ainda. Agora, provavelmente, no último mês, agora, em maio, a gente vai ter, acho que a primeira reunião. A plenária da Liesa. E a gente vai aguardar tudo o que eles vão determinar. Mas eu tenho certeza que vai ter carnaval. Até que tenha carnaval com uma alegoria só ou sem alegoria nenhuma, mas que vai ter carnaval. A gente precisa, o povo brasileiro, ele vai precisar muito mostrar sua identidade para ser forte, resiliente e entender para que o mundo entenda que a gente é brasileiro. E brasileiro é um povo único, um povo singular. e a gente vai fazer carnaval sim. Eu tenho fé em Deus e até porque, Neto, se a gente for pensar em projeto 2021, a gente tem que ter esperança e resiliência e pensar futuramente em fazer o melhor, senão a gente não vai conseguir desenvolver um projeto. Então, a função do carnavalesco é sim ter esperança e fazer um excelente carnaval em 2021, porque nós merecemos, o povo brasileiro merece. Sim, quando saiu o enredo da UPM, saiu o enredo e logo em sequência foi falado até que já iriam começar a entrega de sambas e tudo mais, eu até perguntei a você, a gente conversou sobre isso no WhatsApp, perguntei, Edson, e aí, você acha que vai ter? Você disse, amigo, justamente por isso que eu já lancei o enredo da UPM, porque você acha importante mesmo que o povo tenha esse sentido de que está sendo útil ao carnaval e que não pode deixar morrer a chama da esperança que vai ter. Se a gente achar que não vai ter carnaval, a gente ficar recluso em casa, esperar as coisas acontecerem, é porque a gente não tem esperança e a esperança ela faz parte da nossa resiliência. A esperança, ela precisa, todo carnavalês precisa de ter esperança para poder fazer o mais bonito, fazer o melhor, criar, porque sem esperança a gente não consegue, a gente precisa ter esperança assim. Edson, vou propor uma paradazinha para você, dividir agora três momentos, a gente vai falar um pouquinho de São Paulo, um pouquinho da Mocidade Alegre, um pouquinho da UPM e um pouquinho da Vila Isabel e quando a gente chega na Vila Isabel a gente fala do carnaval 2020, 2021, pode ser? Sim, claro. Então, vamos começar pela Mocidade Alegre, tem muita gente de São Paulo hoje aqui, falando aqui que é Mocidade, alguém falou aqui que era Viradouro e Mocidade Alegre, que faltou o título da Mocidade Alegre, enfim, o Edson pode trazer esse ângulo. Primeiro, Clementina de Jesus, cara, e aí? Cara, existe momento, sabe, de maior felicidade de minha vida de poder fazer um enredo homenageando essa mulher que tudo que todo mundo está falando hoje, essa mulher já fazia na década de 60 com a maior simplicidade, nunca foi uma exímia cantora, uma mulher com uma voz linda, nunca foi tudo isso, ela simplesmente cantava com a alma dela e foi reconhecida por isso, talvez não reconhecida devidamente, como deveria ser, mas o que a gente está fazendo hoje no maior espetáculo da Terra é reconhecer essa mulher como ela merecia ser reconhecida. Então, a Mocidade Alegre, quando eu apresentei esse enredo para a nossa presidente Solange Cruz, que você sabe que é uma mulher completamente que vive a escola dela, ela não é somente uma presidente, a Solange, ela é parte da escola, ela traz a escola. Quando a gente vê ela, por exemplo, nas apurações, ela ali é agarrada aos tetes dela. Exatamente, isso é muito mais no dia a dia, a gente, quem sabe, conviveu e conhece a Solange, sabe o que eu estou falando. Então, eu vi o brilho no olhar, sabe, dela, aceitando esse enredo, porque ela falou assim, não, vamos embora, é esse, é esse, é o que a gente precisa, é o que a escola precisa, é a função do carnaval, né, com a cultura e com o conhecimento. Então, é muito importante que o carnaval, ele tenha esse compromisso com a cultura, com o conhecimento, né. Então, eu estou muito feliz de fazer Clementina de Jesus na mocidade e não será um carnaval de extremo luxo, vai ser um carnaval de extremo bom gosto e um carnaval de extrema simplicidade dentro do que era Clementina de Jesus com a emoção que merece essa mulher negra e não estou falando de etnia, eu estou falando de sensibilidade, de ser humano, de mulher, de força, de ação. Entendendo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa ainda sobre São Paulo, tá. Só, só, só complementando, eu acho que muita gente aqui do Rio ficou um pouco enciumado com esse enredo em São Paulo, só que a gente deixa muito passar as coisas, né, porque quantas vezes já não se teve a oportunidade de fazer um enredo sobre Clementina aqui e ninguém nunca se prestou a isso aí depois quando acontece em São Paulo, porque quando sai muita gente fala é um enredo com cara de Rio de Janeiro, pô, mas por que não fez? Por que nenhuma escola nunca se propôs a fazer? Será que é um enredo com cara de Rio de Janeiro? É um enredo. A gente está falando da nossa cultura. eu não faço distinção se é do grupo de acesso, se é do grupo especial, se é do Rio, se é de São Paulo. Eu tenho esse enredo desde 2015. Eu iria fazer... Foi uma proposta sua? Foi uma proposta minha. Esse enredo seria o meu enredo que eu faria na Viradouro em 2019, quando eu saí da escola. Eu não cheguei a apresentar para a escola porque logo em seguida eu fui para a vila e a vila já tinha Petrópolis como enredo. Então, eu não fiz ele no Rio por esse motivo. Mas, assim, eu acho que o enredo ele precisa do momento certo, do lugar certo e da escola certa. E Clementina de Jesus é do Carnaval de 2021, da Amor Cidade Alegre em São Paulo, sim, por que não? Ponto, final. como é que o Carnaval de São Paulo está lidando com essa questão do Covid e das possibilidades de adiamento ou de não adiamento? Rio, a gente ainda não viu muita coisa ali, ainda não se pronunciou. A gente está esperando. São Paulo já teve algum pronunciamento, alguma coisa? As escolas já se reuniram, já falaram de datas, de produção. Como é que está por lá? Eu acho que nem só para o Carnaval a gente não tem respostas, a gente não tem respostas para nada. Agora, para quem não é do mundo do Carnaval, que acha que o Carnaval só começa nos meses que antecedem em fevereiro, não entende muito bem isso. O Carnaval gera muita responsabilidade, muito compromisso, muito emprego, muita gente livre de tudo isso e para isso a gente precisa criar ações que antecedam todo o momento que a gente está vivendo, porque tem muita gente que já estaria trabalhando e não está diretamente pelo motivo do Covid. Então, a gente está trabalhando com o número de reduzidos de pessoas, desmontando o Carnaval para poder já iniciar o próximo, sem ainda saber quais serão os próximos passos, mas é aquilo que a gente estava conversando antes, o Carnaval de São Paulo tem um direcionamento mais profissional do que o do Rio. Aqui no Rio a gente ainda vai dar o primeiro passo, lá já deu o primeiro passo, que é o desmonte das fantasias, tudo com muita responsabilidade, logicamente, seguindo todas as regras do nosso sistema de saúde que compromete a saúde de cada um. Então, com o número reduzido, a gente já está trabalhando, já mexendo um pouquinho para poder dar andamento no projeto. Certinho. O Eurico Nunes está falando aqui todo e hoje, amigo Edson, algum conhecido seu aí? A Maria Emílio... O Eurico é mais uma pessoa que está entrando na minha equipe agora, fazendo projetos de alegoria comigo. Ele mora no Canadá, um abraço para você. Está bom? Estou aqui, a gente está dando os primeiros passos para execução de alegoria e ele faz todo esse projeto mais, como eu posso dizer, mais milimétrico, fazendo a parte didática, de planta baixa, de tudo isso, que é outra parte que muita gente não sabe que a gente também faz. É isso aí. Vamos passar para a UPM? Pode ser? Vamos sim. Vamos lá. Pessoal aqui elogiando o Enredo da Clementina, dando os parabéns. Enfim, eu quero saber de você, é claro que você não teve contato pessoal, porque a gente estava já em quarentena, mas deve ter recebido muitas mensagens nas redes sociais, porque você criou um elo muito forte com a UPM. até com quem não é torcedor da UPM, tem esse elo de ligação Edson-UPM gravado na cabeça. Esse retorno, como foi a recepção, como foi o carinho, o calor do pessoal lá de Padre Miguel com você? Então, pessoalmente, eu não tive com a comunidade, mas para quem conhece a comunidade sabe o vínculo que nós temos, em relação que nós temos, porque eu sou de Padre Miguel, sou de Bangu, sou de Realengo, então todos lá me conhecem, e para medir tudo isso, você viu pelas redes sociais como isso fez um boom, fez um estrago imediato. E a intenção era justamente isso, quando a gente fez, entramos em acordo que eu voltasse para a UPM, duas semanas depois eu já lancei o enredo, uma semana, outra depois eu lancei a sinopse, na outra semana eu já lancei a logo. Então, quer dizer, é um trabalho muito imediato, porque eu acho que a comunidade ela está precisando desse orgasmo de você mostrar o que você está fazendo, não somente para, como muitas pessoas falam aí, ah, o cara quer abraçar o mundo, não é isso, não é isso, o carnaval para mim não é isso, a UPM, a gente tem uma relação muito próxima, a UPM me fez, eu fiz a UPM, nós trocamos esse respiro, já deve ter saído de algumas apurações do acesso, assim, meio chateado, não? Nunca fui, nunca fui. Ô Edson, e outra coisa, eu quero saber de você, qual foi a sua reação em 2017? O que é, naquele momento com o ocorrido, com aquela fatalidade, que passou na cabeça do Edson Pereira ali? Amigo, todas as vezes que eu entrava na Marquês de Sapucaí, ou antes de entrar na Marquês de Sapucaí, os barracões são visitados, então todos falavam, ah, o Nidos está linda, ah, já ganhou, eu nunca fui com esse sentimento para a avenida, porque eu sei que carnaval se ganha na avenida, tudo que eu sempre fiz foi trabalhar muito, e título, é consequência de trabalho, quando aconteceu aquele fato em 2017 que a porta-bandeira caiu, a única coisa que eu me preocupei foi primeiramente com a porta-bandeira, porque independentemente de ganhar ou não o carnaval, ela ali estava carregando não só o pavilhão da escola, mas uma componente da escola que merecia em primeiro lugar que a gente se preocupasse com ela, porque sair como campeão da avenida, eu já tinha saído já várias vezes, e eu não estou falando isso achando que, oh, eu sou o cara, não, porque ganhando ou não ganhando, eu sempre falei isso para você, e falei para toda a comunidade, a gente precisa sair digno de cabeça erguida da escola, do desfile, porque cada ano a gente vai ser mais um passo que a gente vai dar, mais um passo que a gente vai dar a cada ano, entendeu? Infelizmente, nos últimos anos não teve esse passo adiante, né? Por qual motivo eu não sei, né? Mas aí você está de volta para resgatar isso, né? Exato, o que eu faço, eu faço com muita vontade, com muita gana, entende? E assim, mesmo em Vila Isabel, mesmo na Mocidade Alegre, você vê, eu saí do desfile da Mocidade Alegre com gritos de ir a campeão, tinha gente que falava assim, o Edson vai ser campeão no Rio e em São Paulo, porque a Vila também fez um carnaval digno de também ser campeão. Sim, sim, sim. Isso, para mim, é muito mais do que título. Você está entendendo, amigo? Sim, eu sou um cara, eu sou um cara que eu recebi de Deus muito mais do que aquilo que eu pedi. Entendeu? Eu fui morador de rua. Então, quer dizer, hoje está sendo considerado um dos grandes carnavalescos do maior espetáculo da Terra, que só são 14 carnavalescos do grupo especial. Eu faço parte de tudo isso. Eu tenho que pedir mais a Deus? Eu não peço mais a Deus. Eu peço a Deus saúde. Eu peço a Deus que continue me dando força para fazer sempre o melhor. Porque fazendo o melhor eu não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para a escola que eu trabalho e para todos vocês que estão aqui hoje acompanhando. o que a gente está falando aqui com a maior felicidade e com o maior carinho. Quando a gente vê uma obra assim, uma doação. Ó, me perguntaram aqui, deixa eu perguntar a você, voltando rapidinho a São Paulo. Os meninos perguntaram aqui sobre a questão das alegorias saírem cedo demais. Eu não sei muito como funciona São Paulo com relação a isso. Das alegorias saírem cedo demais e pegar muita chuva. Se isso atrapalha, se isso é um problema, se alguém já tem alguma arrepentimento, que soa essa situação, como é isso lá? Então, essa foi a maior questão quando eu cheguei em São Paulo para fazer carnaval, porque eu falei, gente, eu não vou aguentar isso, eu vou morrer do coração, porque eu sou muito ansioso e eu sou muito detalhista e perfeccionista. Eu falei, quando eu ver aqueles carros pegando chuva, ventania, trovão, lá num terreno cheio de lama, eu vou morrer. Eu vou morrer. aí o que eu fiz? Quando os carros chegaram lá, eu fui. Aí eu olhei, voltei, vim para o Rio. Quando, no dia do desfile, dois dias antes, eu fui de novo. O que acontece? Tudo é um planejamento. A escola, ela tem que se estruturar para aquilo. As escolas de lá, elas já se planejam para isso. entende? Então, existe um planejamento que foi pensado justamente para essa uma semana que os carros ficam lá. Lógico, contra a natureza, ninguém, não existe forma de, fórmula de estar nada certo. A mesma coisa que no Rio. Aqui você não tem tempo de corrigir nada. Lá você tem uma semana para você corrigir. Entendeu? Aqui você tem oito horas, oito horas para você chegar, e corrigir o que tiver que der tempo. Se não der tempo, vai assim mesmo. Lá você tem uma semana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como não tem meio termo, ou é cedo demais lá em São Paulo, ou é muito em cima da hora aqui no Rio, você fica preocupado, você é tenso. Qual das duas, a sua condição psicológica está mais acostumado com essa projeção das alegorias fora por muito tempo em São Paulo, ou essa projeção das alegorias em cima da hora no Rio? Amigo, nenhuma. Nenhuma. Quem falar que tem algum preparo psicológico é mentira. Carnaval é isso. Carnaval é isso. Quantas das vezes eu já fiz carnaval da UPM de não ter barracão, de fazer carro na chuva. E assim, não era uma semana, era meses na chuva, e fazia e chegava lá. Com 30 dias eu fazia o carnaval da UPM e eram sempre os melhores alegorias. Eu sempre ganhei... O que eu mais tenho em casa é título, é troféu de melhores alegorias pela UPM. Entende? E teve alegorias de fazer em dois dias. Mas é um planejamento. Se você tem um preparo para aquilo, se você já está se preparando para aquilo, você cria a sua fórmula. Você cria a sua maneira de fazer. Entende? Então, tudo isso faz parte do carnaval. Certinho. Vamos passar aqui no bate-papo rapidinho, que tem gente chegando aqui. Pessoal do Fala Galera Oficial, a Renatinha e o Gui. Beijo para vocês. Ah, a Renatinha e o Gui. Olha, gente. São maravilhosos. Nossa Senhora. Eu conheci pessoalmente agora esse ano que passou, né? Mas assim, a gente está sempre falando, sempre falando, porque assim, galera, a gente é amigo, sabe? A gente não briga não, entendeu? Tem muita gente que fala isso. Entendeu? Até quando vocês falam mal de mim, eu entendo. Sabe por quê? É, é verdade. Sabe por quê? Faz parte do carnaval. Entende? A gente tem que ter crítica. E crítica, elas têm que ser bem-vindas, né? Ninguém aqui é dono da verdade, não. Entendeu? Eu só fico chateado quando as pessoas falam em verdade. Porque nem mentira dá para falar. Porque quem não vive o que a gente vive do carnaval não consegue nem mentir. Sabe por quê? Porque não sabe o que está falando. Então, é em verdade. É verdade. É isso mesmo. O Isaac aqui, dizendo que está morrendo de saudade de você. Vitor Marques também me manda um beijo. Um beijo para você. O Vitor Marques está mandando. Vitor, já falamos a beça hoje. A gente está lendo o texto aqui de Vila Isabel. A gente está construindo, terminando já, ajuste já do texto. O Galo Cantor, de Londres, diz que é componente da Vila Isabel. Então, um beijo. O Galo Cantor é um trechinho, uma estrofa do samba de 2013. Então, um beijo aí para o pessoal de Londres. Fica em casa, hein? Porque aí a barra também está pesada. É, o pessoal de Londres aí se cuida, hein, gente? Aham. É, eles são sincerão. Adoro. Sinceridade sempre. Sinceridade a gente tem que carregar na nossa vida, na nossa alma. Sabe por quê? Atriz Caldas. O que a gente tem de melhor na nossa vida, é a sinceridade. Exatamente. Atriz Caldas, sua porta-bandeira que te ama. Beijo, Cris. Beijo, Cris. Beijo. Olha, muito feliz de ter você de volta nas nossas vidas. o Jota Senhorinho. Tamo aí, carnavalesco. Enfim, tem um monte de gente aqui chegando, prestigiando aqui o nosso Edson. Edson, já são 8h10, mas a gente pode continuar? Claro, eu cheguei aqui atrasado. É isso, galera. Isso é você. A gente não pode atrasar na avenida. O resto, a gente dá um jeito. Vamos falar de Vila Isabel um pouquinho agora? Pode ser? Vamos pegar a Vila agora? Vamos para a Vila 2000. Eu fui te entrevistar, cheguei lá, a gente conversou, foi uma conversa muito bacana, que inclusive rendeu frutos muito legais, porque depois eu entrevistei o Iusinho por conta daquele dia. A gente conversou muito também. Mas, eu queria saber de você se, eu sei que você ainda está na Vila Isabel, tudo bem, mas se você estava realmente confortável, à vontade, com o enredo de 2020. Neto, eu não posso mentir, porque não faz parte da minha vida mentira. Não estava confortável, sabe? Mas, assim, também entendo, e eu gostaria que as pessoas entendessem que não se deve, na minha concepção como carnavalesco, achar que a gente é o dono da verdade, o dono da vida. Sabe por quê? O carnavalesco, ele tem que se colocar no lugar dele. Não existe mais essa fábula de que o carnavalesco, ele manda numa escola de samba. Uma escola de samba, ela precisa de subsídio para sobreviver. É um carnaval que você gasta milhões. Então, a escola precisa de dinheiro. E quando aparece uma oportunidade de um enredo patrocinado, mesmo que esse foi mentiroso, mais um conto do vigário, que não veio dinheiro algum, mas existia a esperança de que viesse. E se tivesse vindo esse dinheiro, tinha ajudado muito a escola. Então, quando veio esse enredo, existia a possibilidade de um dinheiro que podia ajudar a escola a fazer o carnaval. E aí, você, como carnavalesco, você tem que entender que é uma possibilidade não de você ganhar dinheiro, mas de ajudar a escola. Então, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa fazer o melhor. Mesmo que o enredo não seja bom, você tem que transformar ele no melhor. e foi isso que foi feito dentro de todas as possibilidades. Por isso, muita gente falava assim, mas é Brasília ou não é Brasília? O enredo era sobre o povo brasileiro, a forma que foi lançado o enredo que foi errado, porque foi lançado o enredo em Brasília, certo? E o enredo virou Brasília, mas não era, o enredo era sobre o povo brasileiro. Por isso, nós criamos uma fábula e essa fábula criou-se um pré-julgamento do enredo da escola e a escola estava linda dentro de todas as dificuldades, sem um real que a escola recebeu. Fizemos um carnaval lindo e ela foi pré-julgada e ficou em oitavo lugar. Isso não me causou nenhum tipo de problema, porque eu sabia e todos viram que a escola estava linda. Então, isso para mim já era o suficiente, já vivi isso várias vezes com a própria UPM, da escola estar linda e ser pré-julgada e foi isso que aconteceu. Entendo. Agora eu vou fazer um contraponto na sua fala, porque você falou assim, eu entendo que a escola foi pré-julgada, tudo bem. Mas a gente também, e aí eu não falo nem da sua parte, mas nós que assistimos, que compramos o espetáculo, que vamos lá assistir e tudo mais, a gente tem que reclamar sim, porque por mais que o enredo não tenha sido a oitava maravilha, mas a escola não passa apenas com o quesito enredo, ela tem outros quesitos e ela saiu bem na sapucaí e a gente viu nitidamente que a Vila Isabel foi mal-julgada, ela foi mal-julgada por conta desse pré-conceito, pré-conceito que se fez em cima do enredo, talvez também um pouco em cima do samba, no pré-carnaval. E eu, enquanto pessoa que observa o carnaval, que comenta o carnaval, eu não fico de jeito nenhum com a língua presa numa situação dessa, eu acho que a gente tem que reclamar, porque tem que ter um saculejo lá, tem que dar uma reviravolta, que a gente não pode estar vendo uma condição dessa. Mas assim, Neto, quem pode reclamar são vocês, entende? Entendi, exatamente. Eu, por exemplo, eu não assisto desfile de ninguém, eu não vou, lógico, se eu estiver na avenida eu vou assistir para prestigiar, mas eu não fico vendo meus desfiles antigos, nem o de ninguém, porque eu gosto de sentir, não senti influência nenhuma, eu gosto de ter um trabalho autoral. E esse ano, particularmente, foi um ano onde tiveram excelentes enredos, como há muitos anos não tinha, as escolas tinham excelentes enredos e excelentes sambas. Talvez seja das últimos anos uma das melhores safras, né? Talvez isso também tenha prejudicado um pouco a Vila Isabel, mas eu também acho que o samba da Vila Isabel era um bom samba, que rendeu muito bem e que a parte não contribuiu muito bem, né? O samba da Vila Isabel, eu acho que tem na noite que vocês estilaram, foi a segunda-feira, e eu estava lá com vocês também, percebi, o samba da Vila Isabel rendeu muito, assim, ao meu entender, o samba da Vila Isabel era um samba muito bom, não rendeu como o da Vila Isabel, né? Eu acho que Vila Isabel e Mocidade foram os sambas que mais renderam naquela noite, entendeu? Mas, enfim, a gente fica, sim, com a sensação de que houve um julgamento para a gente aqui do lado de cá, não estou colocando o Edson Pereira nessa opinião, mas a gente fica que foi um julgamento tendencioso, sim, em que a Vila Isabel foi prejudicada em quesitos que não merecia ter sido, né? Então, fica aí a nossa colocação também do povo que assiste carnaval. Eu quero perguntar uma coisa mais a você para a gente partir para a Vila 2021. você troca... Deixa eu ver se ele volta aqui, acho que deu uma quedinha aqui, rápido. Deixa eu ver só ele voltar, mas a gente estava falando aqui da Vila e realmente a Vila foi bem ruim o julgamento. Enquanto ele tenta voltar aqui, a gente vai passando aqui no bate-papo, né? O Vitor Marques, esse ano, vamos dizer, belíssima arquitetura fechas, deixa ele voltar aqui rapidinho, deu uma saída. Mucidade, beija-flor, não mereciam entrar no G6. Olha, a Mucidade merecia. Vila Injustiçada, ele já voltou aqui, já vamos mandar o convite. O Juarez, meu carnavalesco 2021. Opinião geral, Vila deveria ter votado nas campeãs. pandeiro de ouro, se foi julgado assim, foi totalmente antiético, com certeza. Fala, fala da UPM também. Já falamos, Juarez, depois a gente vai deixar a live aqui e vai colocar lá no YouTube também e lá vai ficar. Oi, voltei, voltei. Voltamos, 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 estamos aqui, estamos esperando você, não se preocupa que o Instagram é assim, cai muito mesmo. Deixa eu só avisar a vocês que estão aí, todas as lives que a gente fez durante a semana, elas ficam depois nos stories, vocês podem assistir nos stories e também está no nosso canal no YouTube, todas, certo? Depois a gente está colocando todas lá. Então, perdeu alguma durante a semana? Perdeu a fala do Edson aqui, Juarez, da UPM, a gente já falou da UPM, vai lá mais tarde que vai estar lá no YouTube e você pode ver lá direitinho. Beleza? Edson, Edson, quero saber, a gente tem que perguntar, cara, tem que perguntar, porque é consensual, todo mundo acha que a Vila Isabel deveria estar no G6, ponto, todo mundo acha. Assim, a gente entra nos bate-papos, cria enquetes e sempre tem essa questão, mas a Vila Isabel deveria estar no G6. Para você, para você, Edson Pereira, não precisa dizer escola, da primeira a sexta colocada, você acha que a Vila Isabel deveria exatamente terminar em qual posição do Carnaval? Bom, se eu fosse hipócrita, eu ia dizer para você assim que a Vila Isabel tinha que ser campeã, né? Eu fosse hipócrita, mas assim, sendo correto e justo, eu acho que a Vila Isabel deveria estar entre as quatro colocadas. As quatro primeiras. Essa é a minha posição. Agora, não sou o dono da verdade, só estou dizendo o que eu acho. Tranquilo. Beleza. Fechamos então 2020, eu quero partir para 2021. Vou ser mais sincero para você, eu acho que a mocidade não deveria estar entre as campeãs. Eu estou falando para você porque você sabe que eu sou uma pessoa sincera, tá? Eu acho que a mocidade tinha um samba lindo, tinha um enredo lindo, mas não merecia estar entre as campeãs. E acredito, acredito que o samba ajudou muito, que muita coisa aconteceu, mas eu não sou dono da verdade, entendeu? Estou falando aqui, explanando uma pergunta que você me fez, né? Com certeza. e acredito que o carnaval é assim mesmo, você, tinha muita gente que não acreditava na Vila no ano passado, que vinha de resultados horrorosos, né? De nono, décimo, oitavo, com Paulo Barros, sem Paulo Barros, com Rosa, com Alex, entendeu? Então, quer dizer, eu sou apenas um operário do carnaval que ama o que faço e vou continuar fazendo, ainda que me permitam, entende? porque tem muita gente boa também fazendo carnaval por aí. Beleza. E, então, entre as quatro ali ela deveria estar com certeza, para a gente fechar. Tem, com certeza. Com certeza. Amarramos então. Fez carnaval para isso, entende? Fez carnaval para isso. Com certeza, a gente sabe disso e fica aqui o nosso protesto sim, porque a gente quer que as coisas sejam julgadas. Afinal de contas, as pessoas falam assim, ah, mas vocês se entregam no trabalho, na dedicação, é um gasto muito grande, é um gasto financeiro, é um gasto psicológico, é um gasto físico. Neto, tem uma pessoa falando aqui que você faz carnaval luxuoso, continua nessa linha de luxo. Gente, é tudo enganação, não existe luxo quando não tem dinheiro. Entende? Tem gente que fala assim, ah, o carnaval é luxuoso. São técnicas de volumetria, técnicas de acabamento, com material barato. Entendeu? Não existe essa coisa de luxo. Entendeu? Porque não tem dinheiro, gente. Entende? Então, tem gente que fala assim, sendo muito sincero, você fala assim, ah, o jurado tirou ponto da Vila Isabel devido a mau acabamento. De fato, o jurado ali estava correto. Tinha um carro, o carro a Brialos da Vila era lindo, maravilhoso. Só que quem via de perto tinha até madeira pintada. porque a gente não tinha dinheiro para forrar e a verdade é essa. Só que assim, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Não colou dessa vez. Entendeu, amigo? Não enganou uma parte do jurado também. Tinha uma parte do queijo que tinha um peixe que era colado no queijo. E aí, no balanço, soltou a cola. Então, ali o jurado pegou. tanto que no último carro o jurado também falou uma coisa que não era verdade. Entendeu? Mas aí, ninguém vai ficar chorando. Você já viu um time ser campeão e depois voltar a não ser mais campeão? Não existe. Isso já foi, já passou. Vamos para o próximo. Edson, um carnavalesco esse ano me confidenciou uma coisa muito engraçada. Não para esse ano de julgamento porque foi diferente, mas ele me dizia assim, Neto, a gente trabalha muito mais o lado direito da alegoria do que o lado esquerdo porque tem um descarte e uma nota sendo descartada. Se tiver um problema, o lado... Você já fez isso? Isso acontece mesmo? Você já viu? Nunca. 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 Eu não sei nem quem te falou isso. Mas acho que isso é uma bobagem. Não posso falar mal disso. Não posso falar mal. Você não é sincero como eu, né? Ah, tá mesmo? Peraí, mas eu não posso liberar a fala do outro agora assim, pelo amor de Deus. Agora que a gente botou na saia justa foi... Eu falo. Eu falo. Não, mas... Mas olha só, não, tô brincando com você, Neto. Tô brincando com você. Lógico, a gente não deve falar. Mas é um ponto que decidiu mesmo isso que... Não, jamais. Jamais. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito com o povo do carnaval. Quem tá fazendo carnaval assim, tá fazendo carnaval pra se promover. E a promoção de um carnavalístico, ela se dá quando ele faz o carnaval para o povo. Entendeu? Porque a burguesia não é dona do carnaval, nunca foi. A burguesia é o jurado. Entendeu? Até então, o carnaval era feito pro povo. Por isso que o meu carnaval é de fácil leitura. Por quê? Porque eu devo tudo da minha vida ao carnaval. E o carnaval... Quem fez o carnaval foi o povo. Quem tá na arquibancada. A arquibancada precisa entender o carnaval. Não vamos fazer carnaval de burocrático, carnaval burguês, carnaval pra intelectual entender. O carnaval tem que ser de linguagem clara, porque esse carnaval que a gente precisa mostrar para o povo. Isso eu aprendi... Isso eu aprendi com o Chico Espinosa. A live, ela vai acabar. Já estamos aqui de volta, né? Já vamos terminar. A gente cortou aqui e vou pedir pro Edson voltar do ponto que ele encerrou. Deixa só ele entrar aqui novamente. Estão gostando, galera? Do sincerão? Olha, querendo me colocar em saia justa, menino. Já pensou? Você já imaginou isso? Nunca mais eu entrevisto o outro que falou isso lá. Nunca mais. Não posso falar essas coisas, pelo amor de Deus. Mas me falaram. Me falou. A pessoa me falou. A gente já atrapalhou só um lado mais da alegoria em detrimento do outro. Mas vamos lá. Vamos esperar daqui. tá massa, né? Super sincero. Amanhã não tem. Amanhã é descanso do Neto. Ok, gente? Amanhã a gente dá uma descansada. Deixa eu ver aqui se ele conseguiu entrar. Vou dar o convite pra ele de novo aqui. concluído. Acho que ele pensou que eu cortei a fala dele pelo amor de Deus, Edson. Que o Instagram é assim mesmo. Gente, mas com esse negócio do Instagram eles já deveriam ter estendido essa questão do tempo, né? uma hora passa tão rapidinho que a gente nem percebe, né? Cadê ele? Cadê? 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 Será que deu lugar de lá? Como é? Deixa eu ver aqui se ele me chamou no... Não. Se ele já entrou aqui. Cadê você, Edson? Aparece, garoto. Mandar mais uma vez o convite. É, precisa mesmo. Tem que dar um tempo maior pra que a live dure pra não ficar esse negócio de ter que abrir duas e tal. Deixa eu falar com ele aqui. Chamar ele pelo... E aí, cadê o homem, meu Deus? Será que caiu a internet dele lá? Vamos, Edson! Vamos, Edson! O Edson já fez carro até com bagaço de cana, exatamente, né? O PM, se não me engano, não foi... Mas cadê esse garoto? Alô, Edson Pereira? Entra aqui na live rapidinho. Vamos lá! Será que ele já chegou e eu não vi? Não, não chegou, não. Vou chamar, vou aqui chamar ele rapidão no, 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 no Whats. Vamos ver agora se ele chega aqui, chegar junto da gente. Edson. Bem, vamos esperar. Vamos esperar ver o que aconteceu lá. De repente, pode ter caído porque estava chovendo lá. Ah, estava tão bom o papo que estava soltando o verbo mesmo. Acho que ele me chamou aqui. Deixa eu ver. Não. Ih, garoto, será que acabou mesmo a internet para ele? Será que caiu de vez? Você está vendo, Instagram? O que você faz comigo? Tinha que cair agora? Não tinha que cair agora a live. Tinha que ficar agora para pegar contato de novo. Ficou difícil. Ai, ai. Só que eu acho que ele nem viu minha mensagem lá no Instagram. eu acho que a internet dele deu pau mesmo. Deu pau mesmo. Bom. E aí, o que a gente faz? Vamos cantar um samba? Se fosse a mano malandro hoje, eu não cantava samba, né? Mas... Cadê o nosso entrevistado? Está a maior chuva no Rio, né? Verdade. Ele já me falou, inclusive. Deixa eu ver lá de novo com ele. Vou lá falar com ele no Whats de novo ver. É, vou mandar de novo aqui o convite. Ele disse que não conseguiu visualizar ainda o convite. Deve ser a internet mesmo. Deixa eu tentar aqui. Vou mandar mais uma vez. Enviado. Vamos ver agora se ele consegue lá. Abriu o bate-papo lá. Ele vai ver já o... o convite. não é só o Instagram. A internet nessa quarentena a gente está caindo mais que a Lexa. Para com isso, garoto. Para com isso. o pessoal que está chegando que está aguardando para a gente encerrar a live de hoje. Eu queria perguntar a ele sobre o Martinho, cara. O que ele está achando desse enredo da Vila Isabel. deixa eu ver se eu consigo enviar por aqui para ele o... o link de novo. Rapidinho. Deixa eu fechar aqui. A gente vai terminar. A gente vai terminar. Com fé em Deus a gente vai terminar hoje. contra o C. Deixa eu ver aqui. Edson. Deixa eu só... Eu vou precisar tirar aqui rapidinho. Enquanto ele não chega. Vamos ver lá se ele consegue chegar aqui. Se não, a gente vai ter que encerrar. Agora conseguiu. Chegou. Chegando. Vamos lá. Agora sim. Garoto. Ah, voltei. Voltei. Aqui é meu lugar. Então, deixa eu explicar. Porque quando dá uma hora de live automaticamente o Instagram encerra a live. Não explica mesmo porque eu sou burra aberto com essas coisas. É, uma hora ele encerra. Automaticamente ele encerra. Encerrou em uma hora. Então já batemos uma hora. Mas se você quiser continuar a sua fala no que você estava aí eu já vou para outro tópico agora também. Então, eu nem lembro mais o que eu estava falando. Você me lembra? Eu lembro que você terminou falando com três escolas na cabeça. Tu quer que eu lembre como, cara? Eu sei que você terminou falando que aprendeu com Chico Espinosa. Eu me lembro assim. Sim, sim, sim. O que acontece? Eu, em 94, comecei minha trajetória no Carnaval como pintor de arte. E eu trabalhava com Chico Espinosa. eu era um moleque eu tinha 16 anos, entendeu? E eu lembro muito e uma das coisas primeiras coisas que eu aprendi assim que eu me apaixonei com o Carnaval era que o Carnaval ele tinha que ter linguagem simples de simples entendimento para que as pessoas que estivessem ali na arquibancada não precisassem pegar nada para ler para entender. Porque nem existia isso naquela época. então a linguagem era imediata você olhava e entendia. Então eu tenho o maior carinho pelo Chico por muita coisa que eu aprendi foi com ele. Beleza. Bem, então vamos falar agora de 2021 Vila Isabel para depois a gente ir para o nosso encerramento da noite de hoje. Eu queria colocar uma coisa para você o seguinte a Vila vem com um enredo que é uma homenagem você gosta de fazer homenagens? não não vou não vou mas existem homenagens e homenagens né certo você fazer uma homenagem a Clementina de Jesus não é somente uma homenagem você fazer uma homenagem a Martinho da Vila não é só uma homenagem agora se fazer uma homenagem a Brasília por favor não porque o Martinho não é só isso né o Martinho ele é muito mais do que só essa matriz africana que você está me perguntando o Martinho ele ele tem um viés literário o Martinho ele tem um viés condutor também político ideológico né então tudo isso a gente precisa abordar no enredo abrangente né porque senão eu vou virar um carnaval clichê que eu vou falar de quizomba não é isso a intenção não é essa né quantas vezes a Vila já não tentou refazer uma quizomba e não deu certo né exatamente então eu não vou ser burro o suficiente de achar que eu vou fazer novamente uma quizomba entende certo perfeito e ele o homenageado já deu algum pitaco já chegou pra você já falou alguma coisa então tem uma frase do Martinho que a última vez que eu me encontrei com ele a gente esteve junto e ele me falou uma coisa que me deixou muito feliz de ouvir da parte dele eu falei Martinho tem alguma coisa que você queira que eu faça abordagem nesse enredo que é homenagem a você ele me disse uma coisa muito sábia muito inteligente quando ele me falou assim Edson o homenageado ele não escolhe a sua homenagem então ele quer ele quer que venha venha a homenagem singela de coração e é isso que eu espero eu não vou aqui dizer o que eu quero senão não é uma homenagem né então isso partindo do Martinho foi muito feliz da parte dele muito singelo do que ele falou e assim eu tenho eu tenho o Martinho em alta conta cada vez mais que eu me aprofundo na história dele porque é uma história de resiliência e não só uma história que as pessoas acham que sabem entende é muito mais do que isso entendi muito bacana essa colocação sua porque por exemplo muita gente achava vou dar um beijo aqui pro Murato tá o Cristiano Murato destaque da União da Ilha já desfilou comigo até na Viradoura lá atrás em 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 noventa e noventa e seis olha isso gente eu falando aqui velho já o Murato estava com a gente na terça-feira aqui pessoal ao lado de da União da Ilha uma pessoa maravilhosa excelente destaque Edson e pra gente finalizar e liberar você também me diz uma coisa falar do Marquinho a gente tem eu particularmente não só o mundo nos últimos três anos a gente tem matelado um pouquinho a respeito de samba na Vila Isabel eu sei que não é a sua não é a sua praia samba samba tem é um outro departamento são outras pessoas que trabalham mas sei também que o samba ele impulsiona muito o desfile o que é que você pensa de a parte da parte musical da Vila Isabel pra 2021 o que é que ela tem que fazer pra mudar inclusive esses três anos que nem de cara parecem em Vila Isabel porque a Vila Isabel tem uma discografia invejável se não uma das melhores a melhor do carnaval então o que que acontece quando você fala de artista de samba de tudo que envolve a arte né a parte artística falando você não pode achar que existe uma receita de bolo né que deu certo alguns anos e vai continuar dando você criar ações pra dar liberdade para que você tenha uma continuidade de bons sambas e consequentemente uma continuidade de bons artistas que promovam esse samba ou seja bons compositores então são ações que a ala de compositor tem que tomar pra que ela seja de fato uma escola de samba tá entendendo não que a Vila não seja mas a gente não pode aqui obrigar e botar uma faca no pescoço do compositor e falar assim olha eu quero um bom samba um samba um samba bom ele é orgânico tá o samba da Vila esse ano pra mim era um bom samba ele não era um excelente o melhor samba porque nós tivemos um nivelamento por cima tiveram bons sambas esse ano o Grande Rio tinha um bom samba a própria Beija-Flor tinha um bom samba agora ter um bom samba não significa que esse bom samba vai funcionar bem na avenida você tá me entendendo amigo então são momentos são momentos o carnaval ele parece ter um momento de um oráculo que abre ali e é aquele momento é aquele momento do samba você sabe por que eu tô perguntando isso eu perguntei isso pelo seguinte porque o compositor ele vai se basear na sinopse que você passa não é isso? sim, claro é então teoricamente a sinopse que você passa pra ele tem ali também a ideia do que você espera do samba talvez não na parte melódica mas na parte de letra então eu fico me perguntando justamente como é o estilo que o Edson quer que esse compositor trabalhe como é que ele entregue esse samba pra ele geralmente a sua sinopse tem uma linearidade com posicionamento de carro desfile essas coisas ou não? você é mais livre e deixa o samba mais solto mesmo na sinopse? ela sempre tem uma linearidade sempre tem a linearidade o que eu faço é deixar sempre uma lacuna pra quando esse samba for escolhido a gente ter como acrescentar na plástica entende? então eu uso dessa estratégia mas o que que acontece como eu tava falando pra você o samba ele é orgânico quanto mais a gente criar fórmulas didáticas e teóricas pra construção de samba a gente corre sempre mais risco de ter um péssimo samba porque é o que eu falo sempre um passarinho engaiolado ele vai continuar cantando agora ele não necessariamente vai cantar bonito como se ele tivesse livre você tá entendendo? quanto mais você ingerça mais difícil fica a coisa é lógico é lógico então a gente tem que dar liberdade pro artista e o artista quem é? é o compositor ele tem que ter liberdade de trabalhar e a gente tem que ajeitar cada vez mais o samba tem menos tempo você já percebeu cada vez tem menos tempo de você fazer carnaval então você tem que antigamente caminhava junto muitas das vezes a plástica era criada em cima do samba agora inverteu-se tudo isso porque o tempo não ajuda entende? entendi entendi e eu acho que não só nós entendemos como também assimilamos muita coisa hoje aqui com você porque é um prazer muito grande toda vez que eu converso com você não só publicamente assim como a gente já fez já é a segunda vez que eu tenho a hora de entrevistar você esse ano mas as vezes que eu vou lá pra trocar ideia contigo conversar tirar dúvida e você é sempre muito esclarecedor a sua forma de lidar com a ideia essa sinceridade e essa força que você se entrega isso é muito bacana deixa a gente sempre muito satisfeito e muito feliz amigo deixa eu responder aqui o Luiz Fernandes o Luiz Fernandes está perguntando assim o que você achou da receptividade do enredo do Martinho da Vila em comparação em comparação ao enredo da Elza Soares deixa eu só responder pra ele porque assim é muito natural isso que acontece que acontece no carnaval o carnaval ele realmente é comparativo certo? sim mas assim não existe esse tipo de comparação de melhor e menor artista porque todos nós somos embriões da cultura do Brasil entende? então quando você fala de quando você fala de torcida você tem uma mocidade independente de Padre Miguel que ela ela é remanescente a torcida dela é remanescente de uma era dos anos 90 então hoje essas pessoas do Brasil e aí então o o o o a a a a E aí 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 E aí